E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o Mobile Lounge ou Lounge Móvel que está disponível no Aeroporto Internacional Washington Dulles Então é esse veículo que eu estou dentro, então lá na frente vocês podem ver o outro veículo que está do outro lado da aeronave Então foi um veículo de característica inovadora que é operado neste aeroporto Mas também já atuou no Aeroporto Internacional de Montreal E também no JFK, que é o JFK em Nova York E também na cidade de México até 2007 Então é um veículo que serve como um ônibus, mas como se fosse também um gate E ele serve também para transporte de passageiros Quando o aeroporto não tivesse muitos gates disponíveis Então é uma solução até que viável, que eu achei interessante gravar Uma outra curiosidade é que ele também, a velocidade máxima dele, a velocidade de cruzeiro É em torno de 26 milhas por hora ou em torno de 40 km por hora E capacidade em torno de 90 passageiros Então realmente comporta uma boa quantidade de passageiros Então ele vai estar levando as pessoas da aeronave até o portão de embarque ou desembarque Então ele vai estar indo até o portão do aeroporto E nós vamos estar passando também Por dentro do interior do aeroporto Circulando dentro das taxiways Então é uma curiosidade assim Da aviação que eu achei interessante mostrar aqui no vídeo Então espero que vocês fiquem com o restinho das imagens Deixem aquele like ou dislike Comentem, compartilhem e se inscrevam no canal Para estar por dentro de próximos vídeos relacionados à aviação Então valeu! E aí 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 E aí